Sebastian Vettel foi desclassificado do grande prêmio da Hungria e a situação tem gerado uma certa polêmica. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1 seja bem-vindo a mais um vídeo eu sou Matheus Pucci e seguindo um grande prêmio movimentado animado muito bom disputado em que já tivemos um vídeo hoje mostrando o strike do Bottas que tirou vários carros e também lá no Ressaca FM Express um vídeo mostrando a Williams a situação da Williams que com a desclassificação de Vettel passou de 6 para 10 pontos somados agora nós temos um vídeo falando justamente da questão de Sebastian Vettel resolvi fazer esse vídeo porque muita gente nas redes sociais está confundindo a situação acreditando a punição a Vettel a questões relacionadas à camisa que estava vestindo ou a máscara que estava usando mas eu vim aqui trazer para vocês documentos oficiais da Fórmula 1 explicando a situação para não ficar esse negócio de disse-me-disse de gente de Twitter que tudo acredita que é conspiração e não gente as coisas não funcionam assim não é simplesmente conspiração quando tem questões subjetivas as pessoas acreditam que é perseguição ou então isso ou aquilo mas quando é algo objetivo já começam a falar também conspiração então vou explicar para vocês aqui o que que está sendo feito vamos começar lendo o documento oficial que vai aparecer para você na sua tela aí da Fórmula 1 a ofensa conforme escrito no documento é uma brecha fecha no artigo 6.6.2 do regulamento técnico da Fórmula 1 o carro de número 5 que é o de Sebastian Vettel foi desclassificado da corrida porque porque não conseguiu retirar uma amostra de um litro de combustível para poder passar para a inspeção esse é um procedimento que existe há anos e anos e anos mais de 20 anos se não me engano as equipes dão esse um litro antes da corrida e também depois justamente para que no comparativo fique claro de que elas não burlaram nenhuma parte do regulamento relacionado a combustível não é muito comum de se ver pilotos sendo desclassificados sobre isso na verdade é algo bem raro de acontecer mas o que aconteceu é que foram dadas várias oportunidades conforme o próprio documento atesta para que a Aston Martin entregasse essa amostra de um litro mas eles não conseguiram entregando apenas 0.3 litros conforme está escrito Aston Martin alega que tem 1,44 litros no seu tanque mas que não estão conseguindo retirar dada a situação o carro número 5 não está de acordo com o artigo 6.6 e com isso ele não pode então estar classificado na corrida a penalização padrão para esse tipo de situação é a desclassificação e para você que acha às vezes um pouco pesada demais essa punição devemos lembrar que que ela fere regulamento técnico e tudo aquilo que fere regulamento técnico acaba sendo de natureza grave o documento ainda diz que os competidores tem sim o direito de apelar das decisões dos comissários de acordo com o artigo 10.1.1 da FIA então essa é a situação inicial Vettel teria sido então desclassificado por por conta do combustível você deve se lembrar que ao final da corrida ele parou o carro isso porque até mesmo já estava apagando de acordo com o onboard dele então ele já tava ficando sem combustível mesmo e a equipe mandou parar como o Otmar Saffnauer o chefe da equipe afirma que eles têm 1.44 litros no tanque isso significa que então eles teriam o necessário para passar para a FIA e com isso não ser punido sabendo disso eles apelaram contra a decisão e esse apelo então gerou o seguinte documento que você vai ver aí um documento que diz que o carro de Vettel então será selado para justamente ser feito uma nova vistoria para uma nova tentativa de prova desse combustível e com isso em tese Sebastian Vettel não estaria mais desclassificado da corrida em tese porque em tese Vettel então voltaria a segunda posição até o momento do resultado final desse apelo com isso a Williams por exemplo que tinha dez pontos volta a ter somente seis pontos Raikkonen que teria entrado no grupo dos pontuáveis agora sai do grupo dos pontuáveis mais uma vez Hamilton que foi para segunda posição volta para a terceira posição nós não sabemos quanto tempo vai acabar sendo necessário para essa prova chegar talvez Aston Martin esteja buscando um equipamento diferente para poder fazer a retirada desse combustível e então provar que tinha sim o mínimo requerido o único detalhe aqui é explicar para você que não tem a ver com a camisa ou a máscara Vettel foi sim chamado por conta da sua camisa mas isso porque ele falhou assim assim como Stroll por exemplo em tirar a camisa no momento determinado de acordo com as regras da Fórmula 1 porque eles têm um momento em que eles podem se utilizar das camisas em protesto que eles podem usar o Hamilton, Vettel enfim e de um momento em diante eles têm então que estar vestidos com a sua roupa de corrida com seu macacão com os patrocinadores etc então Vettel foi chamado Stroll foi chamado também mas esses pilotos acabaram não sendo punidos algumas pessoas estão atribuindo essa punição de Vettel então as manifestações sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra nós estamos falando de uma regra objetiva e por se tratar de uma regra objetiva quando ela é infringida não existe meio termo ou você é punido ou então você prova que estava correto, não tem muito para onde fugir. Essa mania de conspiração em tudo chega a ser ridícula uma coisa é brincar com por exemplo a situação do Bottas falar que agora ele vai ter o contrato renovado porque prejudicou a corrida da Red Bull outra coisa é você falar que o piloto está sendo punido porque ele estava com a camisa em protesto e então sendo que que na verdade o problema era no tanque de combustível e digo mais se Vettel fosse punido por conta da camisa não seria por conta do conteúdo da camisa mas por utilizá-la fora do momento determinado pela regra são coisas diferentes as pessoas parecem que não tem mais capacidade interpretativa. Portanto fica aí para você a explicação e só mais um exemplo de como vários pilotos foram chamados Russell também estava sendo investigado pelo combustível e Sainz foi chamado para a sala dos comissários para dar explicações do porque ter uma determinada comunicação com a equipe Ferrari num momento que não podia antes da largada ou seja coisas que a princípio parecem bobas mas que estão nas regras então precisam ser cumpridas. Nenhum piloto foi punido a não ser Vettel por conta de uma regra objetiva já que as demais são subjetivas e nesse caso nós vamos esperar para ver o que o apelo da Aston Martin vai gerar para Sebastian Vettel eles vão conseguir depois tirar esse combustível ou não se eles falharem dentro do tempo determinado a punição então se aplica e Vettel está desclassificado se conseguirem provar então beleza mas lembrando o carro estará lacrado Aston Martin não terá acesso ao carro todo aos componentes do carro pelo visto vai ficar lacrado e somente será revisado quando Aston Martin for retirar o combustível então desistir do apelo. Mas então ficou claro para você toda essa situação ou não? Dizem nos comentários e claro fale a sua opinião sobre o desempenho do Vettel que foi excepcional temos que dizer isso Vettel teve um desempenho absolutamente excepcional no grande prêmio da Hungria foi bom ver um tetracampeão correndo tão bem assim um grande abraço valeu e falou